Música Edmilto, chegou a hora, Dragões da Bahia estreando no campeonato 2017, fale pra gente um pouquinho A Dragões da Bahia estreia o seu primeiro concurso aqui em Santa Mara Trazendo algumas novidades Eu tenho certeza que o público vai interagir com a banda E ao mesmo tempo prestigiando aqui em Santa Mara, essa cidade maravilhosa Eu espero que nós possamos fazer um bom concurso Boa sorte, faça uma boa apresentação Edmilson, parabéns Obrigado Edmilson, parabéns Edmilson, parabéns Edmilson, parabéns Dr. Benedengo Edmilson, edilson Edmilson, fiel de Michel Edmilson e Growin Verité Boade Edmilson Epcessório Histórico! Blacões da Bahia! É uma ponta guerreira que liga todo o time de aniversário desde a sua educação em 1921 sem jamais chegar na casa e a vontade de elevar a cada dia uma galidade técnica e visual ele soa que vários times externais e algumas descendentes corretações em gols e a vontade a vontade sempre será um orgulho para a sua qualidade pra vocês pra vocês e a vontade da Bahia a vontade 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 Aplausos 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 Vamos ouvir, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.